Nem só de caneca branca vive o pessoal da sublimação. Eu tenho uma caneca metalizada, olha que maravilhosa, e nós vamos sublimar essa caneca. Lembrando que essa caneca é própria para a sublimação, tá bom? Como a gente não tem o fundo branco, a gente precisa tomar muito cuidado com as cores que a gente vai agregar aqui. Então eu criei uma arte para o dia das mães, e aí você pode criar uma arte para o dia das mulheres, uma arte para dar de presente, para esposa, para namorado, então essa ideia vale para muitas situações diferentes, e a minha arte só tem preto, só tem impressão preta no papel sublimático fundo azul, tá bom? Novamente lembro aí vocês que estão assistindo mais esse vídeo do Scrab Minuto, que vocês podem trabalhar com papel do fundo rosa, do fundo amarelo, não importa, desse seja um bom papel para sublimação, e o mais importante é que a tua tinta sublimática seja boa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar a nossa arte aqui na nossa caneca Pink Maravilha, e vamos usar fita térmica para segurar a arte para a gente poder fazer a sublimação. Vou usar dois pedacinhos de cada lado, vou dar aquela esticada no papel, o papel tem que estar bem esticadinho, estou dando um alinhamento mais ou menos no olhômetro mesmo, mas eu acho que isso aqui já vai ficar top. Então, sem folga no papel, o papel está esticadinho, nossa caneca está pronta para ir na nossa prensa da Repetec Subli. Então vou colocar ela aqui, coloquei, deixa a alça bem retinha, aperta o famoso botãozinho para dar pressão, a gente chama de botão play, para a brincadeira acontecer, e agora a gente só tem que esperar todas as luzinhas acenderem na cor verde, e aí nós vamos ver como que essa caneca vai ficar. Então, vamos aguardar aí até a última luzinha acender, e vamos tirar a nossa caneca e o papel sublimático, e vamos ver essa ideia bacana de trabalhar com uma caneca que não é branca, para quebrar um pouco essa história de que sublimação só no branco, vamos ver. A nossa prensa e jeton material, nós vamos pegar a luvinha termi, a nossa luva, importante, a nossa caneca está quente, vamos colocar a nossa luva rapidamente, ela ainda está lá na máquina. A gente pode até colocar meio de qualquer jeito, que é só para pegar aqui pela alça, perfeito, com a outra mão mesmo sem a luva, a gente vai tirar aqui a fita térmica, caçando ela com o gancho mesmo, ok, já tirei um, vou tirar o outro, com delicadeza, e olha que sensacional, vamos tirar aqui tudo, para vocês aí de casa poderem ver o resultado, pronto, pronto. E olha o resultado da nossa caneca, com apenas uma cor, apenas a cor preta na caneca. Uma coisa muito importante para esse tipo de caneca, toma muito cuidado quando você trabalhar com um gancho para tirar a fita térmica. Se você raspar com um pouco mais de força, você pode estragar sua caneca. Então, toma bastante cuidado. A gente tem que esperar ela esfriar para poder manusear, mas aqui você já tem uma excelente ideia de que você não precisa ficar escravo da caneca branca. Você pode trabalhar com as canecas metalizadas ou coloridas, e aí você trabalha com uma cor que combine. Por exemplo, você pode trabalhar com a caneca dourada, ou a glitterada dourada, e escrever em preto ali, e imprimir em preto, que vai ficar show de bola. Essa é mais uma ideia aqui do Scrap Minuto, especialmente projetado para você. Acesse nossas redes sociais, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Scrap Brasil, o melhor do artesanato, você encontra aqui. Scrap Brasil, o melhor do artesanato, você encontra aqui. Scrap Brasil, o melhor do artesanato, você encontra aqui. O que é o que é o que é?